Eu me dei a um amor Caso da paixão Pra me deixar assim E comigo aconteceu Caso semelhante ao seu Que doeu demais Fui parceiro, fui amigo Mas ela brigou comigo Levou a minha paz Vejam só, isso é demais São três casos tão iguais Também sinto a mesma dor Sem qualquer explicação Faltratou meu coração Me negando o seu amor O que será de nós? Por que sofrer assim? Se sofremos por amor Ao sentir a mesma dor Vamos ter um mesmo fim O que será de nós? Na solidão a Deus Pois a gente não desiste No amor a gente insiste Pra chegar a nossa vez Eu me dei a um amor Só que ele não pensou Nem um pouco em mim Sem qualquer explicação Machucou meu coração Pra me deixar assim O que será de nós? O que será de nós? Se sofremos por amor Se sofremos por amor Ao sentir a mesma dor Vamos ter o mesmo fim O que será de nós? O que será de nós? Na solidão a Deus Mais a gente não desiste Mas a gente não desiste No amor a gente insiste Pra chegar a nossa vez O que será de nós? O que será de nós? Por que sofrer assim? Se sofremos por amor Se sofremos por amor Ao sentir a mesma dor Vamos ter o mesmo fim O que será de nós? 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 Vamos ter o mesmo fim